Acredito que tudo na vida tem um propósito e um tempo certo pra acontecer. Deus me enviou você para ser meu companheiro de vida, meu esposo, pai dos meus filhos, um homem íntegro, honesto, um filho exemplar e um ser humano iluminado, no qual eu admiro muito e desejo uma vida longa ao seu lado. Que venham mais 20, 30, 50, 100 anos juntos. Te amo. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. I'm moving far away, to a sunny place. When it's just you and me Feels like we're in a dream You know you love me Eu quero deixar aqui registrado pra vocês que esse é um dia muito especial, um dia que eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele tem realizado na minha vida, na vida de Jéssica, na sua vida também, Thiago. Que foi um encontro de corações que foi uma bênção de Deus vocês terem se encontrado pra viverem um ao lado do outro. Eu fico muito grata a Deus, porque todo mundo sabe que ela é minha única filha, que é o sol da minha vida, é o ar que eu respiro, ela e o Pablo. Eu tinha muito medo de fazer a viagem e deixar eles aqui sem uma pessoa que ela pudesse contar. E eu encontrei em você essa pessoa que vai cuidar da minha filha, cuidar do meu neto, porque você é um homem íntegro que eu tenho muito orgulho, que eu ganhei agora, não só um gênio, mas um filho. E vai cuidar da minha, da minha preciosidade, que é minha filha. Eu tô muito feliz, que Deus abençoe vocês e que eu tenho muito orgulho de tudo, de toda a trajetória de vocês até aqui. Sempre, sempre no comando de Deus, um filho, um filho que é temente a Deus, são filhos que são tementes a Deus, que amam a família, é um bom filho, são bons filhos. Mas, no seu caso, que tem irmão, um bom irmão, você e Jéssica são pessoas preciosas. Que Deus os conserva sim e que no futuro, quando você tiver seus filhos, passe pra ele tudo, toda a essência que vocês são. E que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. To see the sun Oh, so lindo To a sunny place Where it's just you and me Feels like we're in a dream You know what I mean 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 Só pra ver e vocês vão embora Ai, que linda Meu amor, viver com você é fácil Tudo flui de forma harmônica Meu sonho era ter um relacionamento como o nosso E ter uma pessoa ao meu lado Que eu amasse e fosse amado com a mesma intensidade Que me apoie em todas as situações E me dá forças para seguir sempre adiante E me dá para ver Sendo in the light of your halo I've got my angel now It's like I've been awakened Every rule I had you'd break it It's the risk that I'm taking I ain't never gonna shut you out Everywhere I'm looking now Surrounded by your embrace Baby, I could see your embrace Baby, I could see your halo You know you're my saving grace Everything I need and more It's written all over your face Baby, I could feel your halo I pray it won't fade away 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 A prayer won't fade away Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar Um doce mistério de rio Com a transparência de um mar Ela une todas as coisas Quantos elementos vão lá Sentimento fundo de água Com toda a leveza do ar Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Meu amor Nesses quase dez anos juntos Já passamos por todas as fases Fases fáceis Algumas nem tanto Tudo isso me fez perceber Que o amor se constrói nos pequenos detalhes Tijolinho por tijolinho Todos os dias Na convivência Nas atitudes E digo tudo isso Que já passamos ao longo desses anos Vale muito Vale a comprovação Do que sentimos um pelo outro Da escolha que estamos fazendo hoje Do amor leve e sólido Que construímos com esses tijolinhos Eles são o início da nossa família De fato E relembrar tudo isso Só me prova O quanto eu estava certa Lá em 2013 No nosso primeiro beijo Pensei É ele Quem eu tanto esperava E desde então Nunca mais nos desgrudamos Escolher uma pessoa Com quem irei dividir a minha vida É uma das decisões Mais importantes Que eu possa fazer E eu escolhi você Uma mulher exemplar De bom coração Que não mede sócios Para me ver bem Estar sempre perto Tenho muito orgulho de você Obrigado por ser exatamente assim Prometo sempre estar ao seu lado Te amo Jéssica Recebe esta aliança Em sinal do meu amor E da minha fidelidade Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Tiago Recebe esta aliança Em sinal do meu amor E da minha fidelidade Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Jéssica Jéssica E Tiago Eu vos declaro Marido E mulher Podem se beijar E viver uma grande história Jéssica Jéssica Tira de ver E do Espírito Santo Jéssica 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 Quando o sun goes up, quando o sun goes down It's been six days now, breathing so near I've tried to touch my skin, but I feel like I just think of you, don't know what to do The clock is ticking now, and I hear you sound Like an empty show, and now you know what to do And I'm not happy, but I feel like me I pretend to smile, but I'm crying so Let's see ya, the walk-by will come in Again when I just pop your skin No IB зав tuned I'm going to yell And now I'm going to yell I'm gonna yell O que é isso? O que é isso?